An, 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 an Ei DJ Nando, solta a putaria porra Que esse aí é o canal funk, caralho Fora aí o porra, ao treino Invita Então vai An, 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 an É o Vitori, é o canal do funk, mas não é a questão An, 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 an Novinha Douglas pegou tu se ferrou An, 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 an Se eu te pegar tu se ferrou Eu estouro Estouro seu popo Eu estouro Estouro É Michel Douglas Vai Depois cê edita tudo Novinha Michel pegou tu se ferrou An, 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 an Se eu te pegar tu se ferrou, eu estouro, estouro seu popô Vem mulher pro canal funk, hoje eu encontro das gostosas Vem mulher pro canal funk, hoje eu encontro das gostosas O ZW ele é foda, pega a pira e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come e depois chega fora Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois chega fora O canal funk, ela louca de pôr do ar, tá batendo, ela rodou O canal funk, ela louca de pôr do ar, tá batendo, ela rodou Olha, Jessica já acabou, a pira fica lá, rebolou Jessica já acabou, foi na pira, logo ela rebolou Ela falou que exige mais isso daí, é problema dela Ela falou que exige em um canal funk, manda pra ela Suaida, Suaida, Suaida Adau, Suaida, Heiada Suaida, Suaida underwear Suaida, Suaida, Suaida Suaida, Suaida, Suaida Mia Inscreva-se o canal Inscreva-se o canal Obrigado.